Bom dia, bom dia a todos. É com o prazer que a gente anuncia a contratuação do Thiago Marques, depois de uma grande novela aí. Eu disse pra ele que, ontem, que ele tem que fazer tanto o gol quanto o trabalho que ele deu pra vir, né? Então, nesses três meses, ele vai ser o artilheiro do Brasil, porque um negocinho difícil foi esse. Mas contamos com o apoio sempre do Thiago, ele sempre demonstrou interesse em vir pro Botafogo, sempre teve uma boa relação com o nosso treinador, o Márcio Fernandes, que acompanhou na carreira do jogador. Então, a gente tá muito feliz de poder ter o Thiago como nosso jogador até o final da Série C e temos certeza que ele vai nos ajudar aí a primeiro buscar essa classificação e depois, se Deus quiser, a nossa classificação pra Série B. Thiago, boa tarde, bem-vindo aí ao Botafogo. Queria que a gente brinca um pouco aqui, o Jarsinho brincou um pouco com a situação da tua chegada, né? Queria que você explicasse um pouco pra torcida por que demorou tanto pra que você pudesse acertar. E a gente soube também que você teria tido até outras propostas, além do Botafogo, até de times da Série B. Se teve mesmo, por que você fez a opção pelo Botafogo? O que foi que te fez acertar com o Botafogo? Bom, boa tarde, primeiramente, a todos vocês aí. Pra mim, primeiramente, é uma honra estar vestindo essa camisa, até pelo um pouco de trabalho que o presidente falou que deu pra contratar, né? Eu espero honrar esse manto aí, porque é um time que merece patamares maiores, todos nós sabemos. É um grande time aqui de Ribeirão. E eu vou trabalhar muito pra que esse objetivo seja alcançado. Bom, e sobre a minha contratação, realmente tinha algumas propostas da Série B, até enquanto eu estava na ferroviária, alguns times ligaram atrás, só que, pelo meu vínculo lá com o pessoal, eles... Pra mim, saiu, eu tinha que renovar, pra mim ser emprestado, então, eu não queria ter um vínculo com eles, né? Então, achamos melhor cumprir o nosso contrato lá pra depois sair, porque eles não queriam liberar. Se eu não renovasse, também não liberariam. Então, por um motivo dessa novela aqui com o Botafogo, o meu desejo, eu sempre falei pro Márcio que o meu desejo era vir pra cá, porque eu queria vir pra cá, eu gosto muito dessa cidade aqui, né? E hoje eu estou aqui, estou feliz, realmente feliz. Minha esposa também foi uma responsável por isso, porque me encheu no saco, não, vamos, 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 vamos. Falei, a gente vai, mas tem que ter calma, né? Porque ainda estou preso com a ferroviária, então, tem que ter um pouquinho de calma. Mas hoje eu estou aqui, espero honrar essa camisa aí, enquanto estiver vestindo ela. Bom, Thiago, pra entender melhor, então, a tua situação lá na ferroviária, você ficou preso, né, ao teu contrato, mas até, bom, terminaria agora, né, dia 30. E a gente sabe que o Vera está se reestruturando lá e está jogando uma Copa Paulista. Você só ficou treinando, eles te impediram de jogar? O que aconteceu? É, foi isso aí. É igual eu falei, surgiram as propostas, né? E aí a gente tentou conversar com a diretoria, porque eles queriam renovar, e não, a gente tem interesse em ficar com você até o final do Paulista. E como eu tinha esse contrato até o final desse mês, eles falaram, ou você renova, né, pra ser emprestado, ou então você vai ter que ficar aqui cumprindo o seu contrato. Eles fizeram uma proposta pra mim, só que não foi do meu agrado, eu também queria, acho que respirar outros ares também, né? E aí acabaram me empreendendo lá e eu fiquei só treinando. Ele jogando a Copa Paulista e eu treinando, treinando, até, se eu não me engano, sexta-feira, que eu assinei minha rescisão, abri mão de meu dinheiro, contrato, tudo, abri mão da... aí assinei a rescisão e acertei com o Botafogo. Aí falei pro meu empresário pra gente acertar aqui com o Botafogo, até porque tinha o time de Série B, mas eu falei pra ele lá, vamos acertar com o Botafogo, porque o Márcio é uma pessoa que me ajudou muito, tenho uma admiração como pessoa, né? E quando eu precisei, ele me estendeu a mão. Também não pensei duas vezes antes de vir pra cá, né? E hoje eu tô aqui, tô muito feliz, muito contente. Tiago, em 2011 você disputou uma final da Copa Paulista aqui no Estádio Santa Cruz, sob o comando do Márcio Fernandes. Naquele momento ali já passava o desejo de jogar no tricolor. E o que mudou do Tiago Marques daquele jogo, daquela decisão até agora? E falasse um pouquinho também da sua trajetória nesse período. Então, aquele em 2011, né, tinha vindo de um problema de saúde, e aí o Márcio abriu as portas pra mim, e aí jogamos, fomos vistos da Copa Paulista, e jogamos aqui no Estádio Santa Cruz, um estádio que eu particularmente gosto de jogar também, acho muito bom aqui, né? E aí minha trajetória depois de lá, eu fui pra Ferroviária, fui pro Grêmio Baruia, atleta de Sorocaba, aí depois voltei pra Ferroviária de novo, depois de um período de lesão que eu tive no joelho, né? E agora eu tô aqui de volta com o Márcio Fernandes de novo, né, e como falei, feliz. Espero, espero poder honrar essa camisa, poder retribuir tudo aquilo que o presidente, que o Márcio e todos que estavam envolvidos na minha contratação, eu espero realmente contribuir com gozo, né? E ajudar o time a subir pra Série B, porque eu acho que é o mais importante, é o que nós aqui estamos buscando. O que mudou do Thiago? Ah, eu, aquele em 2011 eu tava mais jovem, né? Então você vai adquirindo um pouco mais de experiência, né? E agora eu tô com um pouco mais de bagagem, mais de experiência, né? Rodando aí um pouquinho no interior de São Paulo, então eu tô com um pouco mais de cabeça, a finalização melhorou bastante, né? E eu espero fazer muitos gols aí agora. Tiago, você assina o contrato com o Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro, mas vê esse período que você terá aí pra atuar pelo Botafogo como uma grande ponte, até pra já disputar o Paulistão do ano que vem, pretende usar esse período como uma grande oportunidade pra fincar em um contrato mais longo com o próprio Botafogo? Sim, eu acho que primeiro a gente tem que pensar aí nessa Série C. Meu contrato, fiz o contrato até o final do ano agora, até o final da Série C. Eu espero, primeiramente, honrar, subir, né? Que é o principal interesse nosso. E aí depois sim, quem sabe a gente ter outro tipo de conversa aqui com o presidente, com o pessoal do clube, dependendo do interesse deles também é lógico. Mas acho que primeiro eu tenho que fazer meu papel ali dentro de campo, vou mostrar pra eles que realmente valeu a pena ter me contratado. e aí sim, pensar na possibilidade de jogar um paulista aqui. Como que você tá acompanhando aí o Botafogo, você que estava em negociações com o Botafogo, tem acompanhado a equipe, essa carência de gols aí do Botafogo, como que você vê isso? E se caso o Márcio já optar por você, estando tudo regularizado, tem condições de jogo pra segunda-feira? Então, é que futebol é uma coisa muito engraçada, né? A gente tem como exemplo aí a nossa seleção. Passou dois jogos sem fazer gol, muito criticada. E aí depois, no terceiro jogo, fez bastante gols e todo mundo já começou a elogiar, já falou que a seleção mudou. Futebol é muito momento e... Os atacantes que aqui estão, eles não foram contratados à toa, todo mundo sabe disso. Tem suas qualidades. E eu tenho acompanhado, desde quando o Márcio Fernandes assumiu aqui, poxa, acompanhei sempre, tô sempre acompanhando as notícias, né? E o time não tem feito os gols, mas hoje já pude treinar e eu vi que o pessoal faz em gol, só que às vezes no jogo, infelizmente, não acontece. A gente não pode culpar hoje os atacantes. São coisas do futebol. Acho que vocês que estão indo dia a dia, acompanha, sabem como que é. Futebol, às vezes, a bola não entra, não é por falta de pontaria, porque os caras treinam e eu vi eles treinando hoje, né? Mas eu espero que agora a bola possa entrar, não só comigo, mas com todos os meus companheiros, e que o objetivo maior nosso possa ser alcançado. Independente dos gols saindo ou não, o nosso objetivo é subir para a Série B. Tiago, você disse... Creio que sim, não sei, tem que ver com o pessoal aqui, mas estou bem fisicamente, e se o Márcio, se tiver a documentação toda regularizada e o Márcio optar por mim, estaria à disposição. Tiago, você disse que futebol é momento. Fala do seu momento naquele jogo contra o Fluminense, empate em 3x3, você fez dois gols, ali dificultou a sua vinda para o Botafogo também? Sim, é lógico que todo jogador, quando joga contra time grande, ainda mais falando de atacante, uma posição que no futebol brasileiro está meio carente, quando se fala de atacante, você joga contra time grande, você faz gol, e você estando num time de expressão menor, lógico que sempre cresce o interesse de outros clubes, como depois daquele jogo surgiram bastantes interesses, para mim sair lá da perroviária, só que como tinha esse impasse de contrato e com o pessoal lá não deu certo também, até com o próprio Botafogo, que me ligou já antes daquele jogo, falei com o Márcio, e depois ele voltou a ligar de novo, o pessoal mostrando interesse, como falei, jogar contra time grande, e eu, graças a Deus, sempre quando jogo contra os grandes, faço gols, tenho que agradecer muito a Deus por isso, mas agora é foco aqui e subir a equipe aí para a Série B. Tiago, como é que está a operação? Você teve um problema sério, né? Como é que está hoje, como é que está esse problema aí teu? Já está superado? Você tem que fazer algo diferente? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, não, graças a Deus, né, poxa, eu fiquei muito tempo parado, fazendo bastantes exames, mas agora, graças a Deus, todos os exames que eu faço está tudo tranquilo, tudo ok, né, glorificar a Deus por isso, porque é Ele que me deu essa bênção, essa graça, e agora está tudo ok, coração valente. Tiago, você está com esperança aí de estar no Paulo de São, ano que vem pelo Botafogo também, e o Botafogo se manteve no Paulo de São, graças àquele jogo praticamente contra a Ferroviária, onde o Botafogo venceu por 1x0. Queria que você falasse um pouquinho dessa partida. Cara, primeiramente que a gente achou que estava jogando fora de casa, né, porque a torcida do Botafogo nos engoliu lá dentro, todos nós jogadores depois comentamos que, bom, pelo menos eu falando por mim, eu acho que a torcida, ela quando chega no estádio, ela apoia o time até o final, ela é sempre o 12º jogador ali, e quando a torcida nos apoia, quando a torcida nos dá o apoio, torce, grita, isso aí dentro de campo nos motiva. Eu me lembro naquele jogo lá que o Zé Júnior chutou uma bola, foi um belo de um gol, né, depois a gente, o jogador sempre brinca que ele não acerta um chute daquele mais nunca, né, mas, lógico, que são brincadeiras, futebol é, foi um, a gente sabe da qualidade dele também, e agora estou do lado dele, né, então, foi um jogão, cara, mas parabenizar a torcida de vocês aqui do Botafogo, que foi primordial para vocês terem vencido aquele jogo ali. Já só queria confirmar com você, a chegada do Thiago, ela encerra o ciclo de contratações do Botafogo, ou ainda existe alguma coisa em vista, algum olho no mercado para outra posição, ou mesmo para o ataque? Tá, não, antes disso, eu só queria voltar aqui na, na, o que o Thiago disse, é isso que faz o Botafogo diferente, que faz o Botafogo diferente a nossa gente, né, esse esforço nos momentos difíceis que o Botafogo se supera, como foi esse jogo lá em, lá em Araraquara, como foi o jogo em 2012, com o gol do Clebinho aqui, né, bom, a gente não pode dar por encerrado nunca, nós temos a possibilidade de fazer contratação até o dia 29, 29 de setembro, se não me engano. Se surgirem possibilidades, e se o Márcio pedir, nós não estamos medindo esforços para que o Botafogo se classifique e busque a Série B.